E se eu for o teu pai, eu não sei. Se eu for Deus, eu não sei. Se fui eu que criei o universo, eu também não sei. Se eu apenas sou um peixe é ter um sonho de ser uma pessoa. Mas na verdade sou um peixe. Se na verdade o Minecraft é a vida real, e o mundo real é o Minecraft.